Oi, meus amores! Estou ao lado de uma dupla que canta e encanta por onde passa. Esses meninos são sensacionais. Vocês vão gostar. Começa agora lisa, leve e solta. Ao meu lado, posso dizer Jojo e irmãos talentosos. Jojo, Jojo. Jojo, meu Deus do céu. Que sucesso, né? Nossa, em primeiro lugar quero muito agradecer por vocês estarem aqui hoje comigo. Nossa, porque lido a história de vocês e viu o quanto vocês são talentosos. Vocês são muito jovens. São jovens também, viu? Aqui só tem jovens. Primeiro lugar, sua idade, pra todo mundo ficar chocado. Eu tenho 18 anos. Com a cara de 16, né? Com a cara de 16. Eu tenho 16 anos. Também com a carinha de 15, vamos dizer. Mas dizem que geralmente ela parece ser mais velha. Tipo, eu já estou na faculdade e meus amigos da faculdade acham que ela me leva para os lugares. Ah! Eles acham que ela já tem 20. Jura? Ah, sabe que ela comprou você naquela festa e tal. Agora a gente esquece, vocês são irmãos, vocês cantam, tocam, enfim, tem um talento incrível. Mas Jout é o sobrenome. Jout é o sobrenome de vocês. O sobrenome artístico, podemos dizer. Ah, artístico. Sim. O que significa? Bom, Jout é uma palavra que deriva do dicionário inglês, né? É... E aí a gente queria, na hora que a gente foi escolher o nome artístico, a gente queria uma coisa que representasse a gente. Então a nossa música tem muita energia sempre. Sempre que a gente faz um show, a gente diz que a gente chacoalha o lugar. E o Jout significa exatamente isso. É uma chacoalhada, uma... Sacudida. Sacudida, né? Sacudir o lugar. Arrasou. Agora, quem começou primeiro na carreira artística? Já sei, o pai, né? É, o pai. Os nossos pais, eles foram músicos e eles incentivaram bastante a gente quando a gente começou. Mas eu... Na verdade, a gente sempre gostou, né? A gente sempre gostou. Não, mas na verdade, o pai de vocês, eu acho que nunca deixou de ser músico, né? Porque nasce música e é músico, né? Exato. Tem isso também, né? Só não seguiram a carreira. É, isso, a carreira. Mas a gente sempre teve conectado, né? Uma conexão com a música. E o Cau, ele sempre gostou também de tocar violão, guitarra. E também, quando eu comecei a cantar, a gente... Acho que eu até comentei com você também, que a gente participou da Escola do Rock. Sim. É, que é uma escola que teve a cantar aquele filme. Sim, o musical também aqui em São Paulo. Aquilo era uma escola. Fico, tá em cartaz ainda o musical aqui em São Paulo, gente. Ah, ele não assistiu. Quem não assistiu, vai lá assistir Escola do Rock, que tá acho que no Teatro Santander, né? É, o Cau já assistiu, ele gostou bastante. Muito bom. E eu comecei lá, eu comecei cantando, cal, tocando guitarra. Tanto que, acho que a primeira experiência, assim, que eu tive no palco profissional e no palco também, um palco grande, muito importante, foi no Lollapalooza Kids. Lá no Lollapalooza, eu só não lembro o ano. Porque você era muito pequenininha. É, também. Quantos anos? Vixe, 12, 13, 13. Gente, mas enfrentar o palco do Lollapalooza Kids... É, foi uma emoção pra mim, né? E entrou e arrasou. Arrasou. Ela sempre arrasou. Olha, irmão Coruja, né? Que bonitinho. Mas esse foi o meu primeiro contato, assim, no palco grande também. Sim. Aí meus pais começaram a incentivar ainda mais, né? Pra se tornar profissional. O Cal também começou... Realizar o sonho deles, na verdade. Ah, sim. Eles viram talento em vocês. Isso é legal, né? Sim, também. E os nossos sonhos também, né? Que foi crescendo. Eles viram que era o que a gente queria e a gente falou, bom, vamos fazer esse profissional mesmo. Sim. Aí eles sempre apoiaram e a gente é muito grato a eles, tudo que a gente conquistou graças a eles. E graças a Deus também, né? Porque você puxou seu irmão, né? Que toca. Vamos junto. Mas você começou primeiro que ele. É isso? Sim. Cantando, sim. Foi. E o Cal, ele veio comigo depois. E aí a gente... Era uma banda até também. Ah! Éramos a banda Jout. Tanto que agora somos uma dupla. A dupla Jout. Pela mudança... Um amadurecimento, assim. Que vai amadurecendo, né? E o posicionamento da gravadora também. Ah, vocês estão na gravadora. Qual a gravadora? Sim. No Midas Music. Ah, eu acho muito chique. Logo com quem, né, gente? Com o Rick, né? E o Rick descobre talentos, né? Ele é muito talentoso, ele é muito bom. Sim, sim. Ele é sensacional. Mas ele só investe em quem realmente tem talento. É. É isso. Espero que sim. Tá. E aí me conte uma coisa. Ela começou, deslanchou na música e você sentiu aquela vontade. Foi fisgado, é isso? Sim. Então, quando eu vi ela lá no palco, reativou aquela vontade, né? Que eu já tinha começado a tocar um tempinho atrás, mas parei. E aí quando eu vi ela tocando, reacendeu aquela chama, mas aquela chama não apagou depois disso. Entendi. Tô, mentou. Ai, que legal. E foi lançado o clipe, né, isso, desses meninos lindos, essa dupla de irmãos fofíssimos na MTV. Isso aí. Olha que vocês estão muito chiques. É. Veio o nosso clipe naquele lugar na MTV Hits. E naquele lugar uma música de quem? Vocês que escreveram? Sim, a gente compõe sempre, a gente sempre tenta manter um trabalho autoral, né? Porque acho que mantém uma verdade sobre o artista, né? Quando você vai lá e compõe. Mas essa música naquele lugar foi eu, o Lucas, de Gombessa e o Koala, que compomos. E é uma música que marca um amadurecimento, sabe? Na gente, até na própria vida pessoal, né? Aham. Que marca acho que uma fase que eu tô passando de adolescente entrando na vida adulta, sabe? Entendi. Tô começando a sentir isso. Já tá pensando já em namorar, já tá pensando em noivar, casar, ter filhos. Ou seja, matar mamãe e papai do coração. Tipo isso. Então vamos ouvir naquele lugar? Pode ser. Então vamos ouvir. Ai gente, que delícia. Vamos arrasar. Já é cinco da manhã, está tudo escuro. O silêncio domina as suas vazias. Eu sei que na vida a gente tem que ser alguém. Com grandes sonhos você pode ir além. Agora vem. Deixa eu te mostrar. Quem diz que a vida é fácil e não tem nada pra ensinar. Vem na minha. Imagina aí. Abre sua cabeça. Enquanto só na praia, amor à beira mar. O céu da sua boca é um tesouro desvendar. Vem na minha. Imagina nós dois. Eu só quero te levar pra onde imaginar. Ou dar uma volta no mundo e só me falar. Eu só quero te levar naquele lugar. Aonde o céu encontra o mar. Sim. Você tô toda arrepiada. Obrigada. Obrigada. Que sucesso. Ah, eu acho que vai ser sucesso essa música. Se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente compôs com muito carinho. Nossa, a música tem cara de malhação, gente. Final de tarde. Não seja. Não é? Não tem alguma coisa. Muitas pessoas disseram isso. Que essa música tem muita cara de novela, malhação. E novela? Vocês não pensam em seguir carreira de ator, atriz? A gente gosta. A gente fez vários cursos, aliás, recentemente. De atuação. De atuação. Porque nunca é demais aprender. Nunca é demais aprender. É, sim. E aí a gente fez e a gente gosta bastante também dessa área. Porque, na verdade, tudo tá ligado, né? Que unir, né? A atuação, a música. Então, acho que une e cada vez mais cresce. Eu acho importante também, né? Tem que saber de tudo um pouco. Exato. Na verdade. Quem sabe. Quem sabe. Agora, vocês têm um sonho de gravar com quem? Ah, muitas pessoas. Internacional ou nacional. Ai, como ela tá abusada. Ela já tá... Gente, sonho... Não. Sonho é... O céu... Se eu for falar meus sonhos aqui de entrevistar a gente, aí também vai ser babado. Sonho é sonho. Querendo é poder, diz a rainha, né? A rainha xuxa. Mas... Seu sonho de você ter que gravar com quem? Tá, mas a nacional é dessa, vai ser... Pode ser. Nacional ou internacional, não tem problema. Gravar com... Bom, vou falar dois. Um nacional e o internacional. Internacional, acho que um sonho seria gravar com o Bruno Mars, que eu admiro muito. Só, né? Ou o John Mayer também. E nacional... Acho que o Victor Clay, que também é do Midas. Eu adoro ele. Super convido ao estilo de música de vocês também, com o do Victor, né? Sim. A gente conhece ele. Ele é uma pessoa incrível, né? Além da música dele. Sim. Enfim. Então, se Deus quiser, né? Ainda... É. A gente vai ter um feat com ele. É. E você? Ele já falou. Você. Eu amo muito a Christina Aguilera. Ai, Christina. Seria um sonho gravar com ela. Ah, seria um sonho gravar com ela. Ah, não. Opa, falei errado. Não, eu. Eu gravar. Eu gravar. Eu entrevistá-la, inclusive. Sim. E com a Demi Lovato. Ai. Sim. Ela é muito uma inspiração pra mim. Ela e a Christina. Tanto que elas já gravaram, né? Juntas com uma música. Sim. Porque ela é uma mulher muito forte. Já passou por muitos problemas, infelizmente, também. É. Mas ela é muito empoderada. Sabe? Entendi. E como é que vocês lidam agora com essas coisas? Porque vocês são muito jovens. E hoje em dia, essa questão da bebida, das drogas e tudo isso, vocês, por onde passa, a gente encontra, infelizmente, né? Sim. Vários adolescentes perdidos por aí, no meio de tudo isso. Como é que vocês lidam com isso? Já ofereceram pra vocês? Ah, sempre, né? Tipo... Os amigos, assim... Ainda mais eu que tô na faculdade, acho que é um nível um pouco mais... Pesado. Sempre tem lá. Você faz faculdade de quê? Eu faço publicidade. Aí... Mas sempre, sei lá, sempre vai ter alguém oferecendo. Mas eu não bebo, eu não gosto disso. Eu... Seu vício é a música. Tem que ter essa consciência. É, meu vício é a música. Quando eu tô no palco, assim, cantando lá pra milhares de pessoas, é isso que... Sobe uma energia que eu digo que essa é a minha droga. Entendi. Ah, nossa, eu trago as boas. E namorar? Dá tempo pra namorar? Ah... Dá. Eu tô namorando. Meu Deus, ó. Mas é coisa. Você namora? Eu namoro. Você já pegou fã? Não. Nunca pegou fã? Não. Você tem cara que já pegou fã, sua danadinha. Não, eu também não. Não. Mas dão em cima. Ah, tem uns que... Não. Tem uns que dão. Já tentaram até dar selinho. É. Já tentaram dar selinho em você? Aham. Meninos e meninas? Não. Meninos. Menina dá mais em cima dele, mas... E agarra mesmo, puxa, rasga a roupa, vai aquela coisa, loucura. É. Teve um dia que a gente foi fazer um show também. E aí a gente terminou o show aí, acho que uns três moleques até. Onde? Foram pra cima depois do show. Ai. Nossa. É. É isso. Não tem problema. Agora conta pra gente o The Voice. Ah. Sobre o The Voice. Conta do começo. Do começo. Do começo. Uma pegadinha, não foi? Sim. A gente tava na Itália. Era... Bari? É, Veneza. Veneza. Acho que era Veneza. A gente tava andando pela rua e... A gente... Pareceu um panfleto assim. Inscrições pra The Voice. O sonho que era conhecer. E dele também, né? A gente tinha um sonho de conhecer lá. E aí a gente foi e realizou. Aí... A gente tava passando lá na rua e pareceu um panfleto assim. É... Inscrições The Voice. É... E aí a gente... Ah, deve ser brincadeira, né? Vamos se inscrever lá. Aí foi ver... Não. Vamos lá. Vamos se inscrever. Tá sabe, né? Aí a gente se inscreveu. Aí a gente se inscreveu. Aí fizemos o... Os testes. Tudo sério lá. A gente achando que era brincadeira. O negócio era sério. Sério? Isso. Aí fizemos os testes. Aí passamos também. E aí no dia do... Da apresentação... É... Eu cantei Aretha Franklin. Natural Woman. E o Carl também cantou. Eu cantei I Feel Good. I Feel Good. I Feel Good. Tipo, era com um bando. Então, nossa. Foi uma experiência incrível. E ainda mais na Itália, né? Claro. Então... A gente ficou... Mas e aí passaram assim logo de cara? Ela ganhou. Oi, meu amor. Peraí, deixa eu entender. Ela ganhou. Essa vozeira, olha aqui. Então você passou no The Voice. Sim. Você ganhou o The Voice. Ele ficou em segundo lugar. Não. Foi. 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 Brasil. Essa menina ganhou o The Voice lá fora. Não. E o Brasil aqui perdendo um talento desse. Você se sente chateada de você? Não. Eu... Não ser mais reconhecida aqui? Não. Na verdade, eu acho que... Não sei. Eu fiquei muito grata, né? Sim. Por ter tido essa experiência lá na Itália ainda. Mas no Brasil a gente tem essa carreira dupla, né? Nossa. Sim. Mas seria um sonho também participar, né? Do Brasil. Porque hoje tem a Isa como jurada. A Ivete Sangalo. Entendi. A gente admira muito. A gente admira muito. E você ganhou o quê lá? Me conta. Além de ganhar o programa, ganha... Foi o troféu. Só o troféu mesmo, né? Troféu. E o reconhecimento, né? Sim. E o reconhecimento. Onde ela passava na rua lá, os velhinhos italianos lá. Foi engraçado. Foi engraçado. Podia tirar foto. Onde a gente foi... A gente... Foi jantar no restaurante. Ah, foi jantar lá. E aí a gente entrou e todo mundo começou a levantar a sala. Ah, que legal. Que bonito. Foi muito feliz. Então canta Aretha Franklin pra gente. Ó. 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 Ah, gente. Obrigada. Que vocês decolem mais ainda. Obrigada. Que vocês conquistam mais espaços. Porque vocês têm muito talento. Obrigada. Tenho certeza que o Brasil vai amar mais e mais vocês. Obrigada. Obrigada. Vocês bem talentosos mesmo. Parabéns. Manda um abração pro Rick. Manda um abração também pra minha amiga Arleide. E toda a equipe da Calde também, que eu adoro, gente. A Arleide. A Arleide é um amor, né? Sim. A gente se encantou com ela. É, eu acho que um dia eu vou entrevistar a Arleide. A Arleide tem história. Ela tem. Ih, vai ser uma hora e meia de programa. Muito bem. Muito bem. É uma pessoa que esbanja a luz, né? É. Igual vocês. Que iluminada. Não é? Igual você. Igual você também. Sucesso. Obrigada. Sucesso. E cantem pra gente pra gente finalizar. Antes disso, rede social. Rede social. Bom, nosso Instagram é JoutiOficial. Temos também o Facebook que é JoutiOficial. Tudo JoutiOficial. Youtube também. Fica acompanhando que logo mais tem música nova. Isso. Fala o seu também. Meu pessoal é Cauã Jouti. C-A-U-A-N. É, C-A-U-A-N. Jouti. E o seu? E o meu é a Mariana Jouti. E também tem o contato pra show. Adoro. Que é 11. Vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. 119-8264-2884. Arrasou. E sigam a gente também nas redes sociais. Liza Gomes Repórter. Blog da Liza e notícias dos famosos. www.blogdaliza.com.br. Não esquece de compartilhar, hein? Compartilha também. Deixa seu like. Deixa seu like. Clica no sininho. Faz tudo. Beijo, gente. Até a próxima. Cantem, cantem, meninos. Pra gente finalizar. A música, aliás, do Vitor Clay. Ah. Bora lá. Arrasou. Play. Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Que eu sei guardar segredos Faz minha pupila dilatar Tchau, gente! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri